A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 do sistema educativo, mas vêm de ser goiadas por uma legislação que o Poder Político dita e que têm de se orientar, esses os dois anteriores, para uma fundação de professores que se veja que os artigos políticos entrem. Portanto, o que está aqui em discussão é o saber especializado versus o Poder Político e institucionalidade. E aquilo que defendemos é que todas as decisões políticas devem ter, por base, estudos científicos que permitam fundamentar a tomada da posição. E não é isso que acontece sempre. Este assunto das políticas de formação de professores é, eu suponho que é transversal, não estou certa, que é transversal a todos os pontos do mundo. E quando estava a escrever o texto desta conferência, aconteceu que estava a concluir-se, eu tive a sorte, de apanhar a realização, esta cimeia imprenacional, que se realizou em 28 e 29 de março do 20 ano, na Nova Zelândia, promovida pela Ministra da Educação da Nova Zelândia, com o patrocínio da OCDE e da UNESCO e da Permanente. Então, neste ano, o assunto que eu não vejo muito discutido são estes três pontos. Como alcançar a habilidade dos sistemas educativos? Como? Como atrair professores de qualidade levada para escolas com grandes necessidades? Nós não falamos disto amigualmente. E como desenvolver sistemas de aprendizagem que sirvam todas as crianças e jovens? Reparem que são três perguntas muito difíceis. E a comunidade científica que se reuniu, que combina de 14 países que estão listados, que se reuniram, disseram que havia muitas maneiras de lá chegar. Eu tenho aqui listadas algumas das propostas que apareceram e do que aquilo que se pratica nestes países. Mas pode haver incentivos financeiros, pode haver incentivos de carreiras para os professores se irem em escolas complicadas. Pode haver sistemas obrigatórios de rotação periódica dos professores. Pode haver programas de reclamação especiais. Pode haver incentivos. Pode haver apoio à distância. Pode haver redução do horário desses professores que têm casos mais complicados. Aqui não. Aqui não. Quer dizer, na Europa, eu não sei o que se faz a empolga e na América Latina, mas na Europa, as turmas atualmente estão a aumentar de número. E os professores estão mais que decretados com alunos, estando com alunos mais preocupados no meio de outros. Os programas de... Pode haver programas de formação inicial de professores específicos. Pode haver trabalho na comunidade e pode haver, sobretudo, uma coisa que é muito importante, que não nos esquecem muitas vezes, é que os melhores formatores de professores devem estar nos primeiros anos da formação de professores. E, normalmente, vão para o fim. Não está correto. E uma ideia que sai desta com a Cimeira Internacional é repensar o que precisam os professores de saber e de saber fazer. Eu espero que este seminário também permita a abertarmos algumas respostas. Bom, é com que campos é que existem a exigir uma intervenção permanente? Existem, portanto, o ensino da Ciência é uma área onde proliferem muitas opiniões. Portanto, há pessoas que defendem com os vistos muito diferentes. Mas uma coisa é certa. Os professores de Ciências estão conscientes da necessidade de atualização permanente. Porque são os comuns que fazem as perguntas sobre as questões atuais da Ciência, sobre os acontecimentos científicos. E os avanços fazem, portanto, isso obriga as pessoas que tenham consciência e que têm de ser atualizado permanentemente. Isto significa que nós não podemos defender nunca um ensino de Ciências pré-matado, como se tratasse de uma prática secular. E não pode ser assim. Porque é preciso contextualizar em temas de atualidade os conceitos e princípios científicos. Isto precisamos de pensar, com este ponto de vista, a transformação de professores. Bom, mas muitos estudos internacionais se têm dedicado a isso. E, na Europa, há uma rede, eu lhe disse, que trabalha questões ligadas ao ensino das Ciências e outros de Márcio, que é evidentemente, das Ciências, é o contrato que está aqui, e da formação inicial e contínua de professores. E é muito interessante o estudo, realizado em 2006, e há sempre a valiação desta formação inicial, nos vários países, isto foi conduzido. Só se chama cápita, todos estes documentos estão online, podem-se repescar, toda a gente pode-se ver, uma das notagens que se quer em um giro. E, então, existe a valiação da formação inicial, a valiação de interno e externo, existe, mas há, mas variar a natureza dos procedimentos, evidentemente, mas em todos eles, o resultado da avaliação tem sempre alguma repercussão, ou a nível da instituição, ou do próprio curso de formação. Mas é a formação de professores, também pela Comissão Europeia, e pelo relatório bancário, que é fundamental para alcançar, aprendizagem de qualidade, sabemos, e deve ser orientada para melhorar o equilíbrio entre a teoria e a prática, e promover o trabalho e a rede dos professores. Os professores não devem trabalhar em jogos, devem trabalhar em rede. Isto é um desafio supercente e, seguramente, do futuro. A importância do conhecimento, mas a educação em ciências, eu atrevo-me aqui a dizer, é um valor público. Estamos a falar de políticas públicas. A educação em ciências é um valor público, e é um valor público pela importância do conhecimento em ciência e tecnologia nas nossas sociedades. Quer pelas profissões que estão diretamente relacionadas com a ciência e tecnologia, e que faz impacto, promove o desenvolvimento socioeconómico, bem como a nível individual e social, para o melhor exercício de uma cidadania informada e ativa. E, por isso, é que a investigação em didática das ciências tem fundamentado a importância de continuar a aprender ciências e de que tais aprendizagens devem começar neste tempo, e a necessidade de haver uma articulação entre contextos de ensino formal e não formal. Não é só na escola que se aprende ciências e que essa aprendizagem se deve entender ao longo de toda a vida. E é por isso que eu dizia no princípio que a ciência faz parte da cultura e que saber ciências não é apenas um corpo, é muito mais que um corpo de conhecimentos. é uma forma de pensar e de compreender. Bom, mas a educação e as políticas europeias têm objetivos que estão definidos, eu vou abreviar, os objetivos estratégicos que estão definidos pela Comissão Europeia e que já têm mais do que uma década, onde se destacam as aprendizagens de ciência e tecnologia, a necessidade de aumentar o número de pessoas com qualificação em ciências e tecnologia, sabem é que me parece que a Alemanha está atualmente a interlocar engenheiros de toda a Europa e do o resto do mundo, recentemente recidado de 4 mil engenheiros, de Portugal foram muitos. O quadro de referência europeu definido pelo European Council em 2006 indica as oito competências essenciais para todos os cidadãos, incluindo competências básicas em ciências e tecnologia. e destas dimensões, e destas competências em ciências e tecnologia, vão se dizer que existem dimensões factuais e processuais do conhecimento científico e tecnológico, mas também valores e atitudes socioculturais úteis na tomada de decisão. e um estudo que a Reira Euragice fez, um estudo, aqui estão reportados dois, um de 2006 e de 2011, que envolveram 30 países no primeiro caso e 31 países no segundo. São estudos extensos que se reforçaram sobre documentos de política educativa em todos esses países e o muito interessante aquilo que se constatou, que muitos dos programas de ciências em 2006 estavam centrados em contextos de história de ciência ou socioculturais e que em cinco anos depois estavam valorizados em contextos da vida real, aspectos sociais, filosóficos e ambientais, que faziam ênfase no sentido no ensino experimental das ciências desde os primeiros anos e diziam que aprendi ciências era importante, era muito importante para o desenvolvimento de competências de gestionamento, de pesquisa e de orientação. Bom, mas a investigação e a educação em ciências e no caminho do CTS, em particular, avançou muito nas últimas décadas e alerta para uma ruptura completa ou que deve haver uma ruptura com modelos de ensino de ciências de cariz puramente factual. Porque há uma reprodução de conhecimento na vida dos cidadãos que não é visível à reprodução e não são os conceitos que por si só mostram a relação com a vida real. Há uma obrigatoriedade também ao nível do desenho dos currículos de aprender ciências durante mais tempo durante a nossa vida escolar, porque os currículos, porque a escolaridade básica aumentou em um ano de anos, felizmente, e porque também há uma necessidade resultante das próprias sociedades em que de regimes democráticos que tornam aperto a todos à discussão pública, gestões do âmbito socio-científico, a maioria deles contra o resto. Portanto, isto são razões para repensar o ensino da ciência e, portanto, amplo a razão dos professores. E o movimento do CTS tem contribuído largamente para isso, só que não é convido sempre pelos decisores coletivos. E destaco, não é possível trazer aqui toda a realização da literatura sobre CTS. Quero falar de dois livros recentes, falar, não, mas mostrar-los. Um, resultante, um livro temático, resultante do nosso seminário CTF em Brasília, o Ego Dílson Santos é o primeiro editor do livro e que tem textos, se quiserem consultar, o site da instituição tem estes documentos online. E o segundo livro, o da frente, que foi editado já, publicado em 2014, tem debates sobre temas de grande importância na educação em ciências. Recomendo que é uma leitura de vários autores e que eu recomendo como leitura, porque em todos eles se aprenderá alguma coisa, se aprenderá a compreender este trinômico, assim chamado, ciência, que é o ensino das ciências cidadania. mas a formação de professores em Portugal, em que a formação de professores é regulada por documentos político educativo, com certeza, com legislação e com práticas próprias. No caso de Portugal, e reportando, ou reportando ao caso da formação de professores do ensino básico e secundário, o poder político, com certeza, define os requisitos para se aceder à formação, à área de formação de professor, a tipologia, os cursos que proporcionam a formação, quais são os componentes de formação que o curso de formação de professor deve ter, qual é a estrutura de currículo de formação, mas também reconhece às aulas e às instituições formadoras uma certa autonomia para definirem as disciplinas e os conteúdos disciplinares, os modelos e as práticas de organização. Bom, então, aí que estamos. O decreto que atual em vigor resulta é do modelo de Bologna, não vou aqui reforçar sobre isso, todos conhecerão, o programa de Bologna foi assinado em 1999, que vinculou todas as instituições que a subscreveram a reorganizar os seus planos de formação de acordo com este modelo e em Portugal a formação profissional de professores tem o grau de mestre. portanto, todos os professores têm que ser mestres. Valoriza-se a dimensão do conhecimento disciplinar, a prática de ensino fundamentada na investigação, a iniciação à prática profissional em contexto escolar. Isto são os documentos oficiais. Mas também os documentos oficiais está a posto quais são as seis componentes de formação, a formação de gestional de geral, didáticas específicas, e iniciação à prática profissional, formação cultural, social e ética, formação em metodologias de investigação educacional e formação na área da docência. Eu diria que por estes fundamentos excelentes, tem aqui os ingredientes que são necessários. E reparem agora que estamos no campo do CTS o que diz sobre a compromete de formação cultural e social e ética, que deve atender a sensibilização para os grandes problemas do mundo contemporâneo, o alargamento a áreas de saber e cultura diferentes dos seus domínios de habilitação para a docência e a preparação para áreas curriculares não disciplinares e a reputação sobre as dimensões ética e cívica da atividade do centro. Bom, são as instituições de formação que têm de gerir estes processos. há mecanismos de garantia da qualidade, eu vou passar nisto, em Portugal o sistema é rígido, é complexo, estão aqui colegas que participam nestes processos, é bem complicado, há uma avaliação ela é de natureza documental, sobretudo, mas há visitas também às instituições de reconhecimento das condições. O processo é muito trabalhoso, mas há uma coisa, que falta é que não há ouça a razão de simulações reais de formação de professores, isto é, a equipa da avaliação não assiste a sessões de formação de professores. Isto tudo? Bom, na formação contínua o que se passa? Na formação contínua há, criada na década de 1990 em Portugal, há um programa muito interessante, que ganhou a formação contínua como um direito e também um dever de todos os professores em exercício, e quero aqui destacar uma iniciativa do 17º governo institucional, constitucional, em Portugal, que entre o ano 2005 e 2007 criou três programas de formação com língua de professores em língua portuguesa, em matemática e em ensino experimental e em ensino experimental de assistências. E este programa figurou entre 2006 e 2010, quatro anos, foi conduzido a nível nacional, está disponível online, também, todo o material didático que foi produzido para apoiar a formação de professores, e eu tive o gosto de coordenar também este projeto, está nesta plateia, muitos colegas a trabalhar nele. Portanto, todo este material está disponível para todos poderem consultar, usá-lo e nos apresentar de forma livre. Enzimo experimental das Ciências. Bom, mas o décimo nome, isto foi o décimo séptimo governo, o décimo novo governo constitucional de Portugal, atualmente em vigor, resolveu relogar o Currículo Nacional do Ensino Clásico em Defensos Licenciais e relogou sem que tivesse havido qualquer estudo, qualquer conjunta pública ou constatação de fragilidades, na convicção do Sr. Ministro da Educação. e então o Currículo que era orientado por uma perspectiva CPS, CPS, PA e EPS, era influenciado por resultados da investigação educacional, estava alinhado com currículos nacionais na Europa, que então foi recogado porque era perigoso as ideias que efetuavam e que o ensino das ciências devia ser profundamente factual. Portanto, não foi substituído por nenhum outro. Aqui temos o poder político e a ideologia. As orientações políticas para a formação só tiveram a ver com estes modelos, com estas questões que atrás se discriminei, e a decisão sobre as disciplinas então cabe às instituições formadoras de professores. Vamos então, quisemos ver como é que as instituições de formação de professores estavam em Portugal a organizar os seus programas de formação sobre educação CPS. O que faziam? Isto não está publicado. Portanto, eu tive que fazer uma consulta direta aos formatores da área da educação e ciências que são também investigadores em educação e ciências e que eram, que são professores destas instituições onde se faz estes cursos de formação de professores. E aquilo que venho aqui para dizer de uma forma ver e que de um painel desenvolvei, pois aponta que existem disciplinas de formação, existe esta temática de um lado, mas este meu registro é perfeito visto que há muitas disciplinas de ciências que podem contemplar esta perspectiva sem serem disciplinas da área de educação em ciências ou de didáfrica. Então, o que é que se viu ou o que é que há em Portugal para se cumprir melhor? Há cursos de formação de professores que é uma licenciatura em educação básica que são apenas três anos e que dá seguimento a um curso de mestrado que fazem a formação profissional dos professores para crianças dos 0 aos 12 anos e depois há mestrado em ensino de física e clínica biologia e geologia que preparam professores para ensino destas disciplinas dos 12 aos 12 anos é o que é que acontece. E então quero aqui não vou ler tudo só vou aqui deixar dois ou três registros falaremos com mais tempo no raio então reparem que na educação na licenciatura em educação básica a análise dos documentos que me foram fornecidos tem um texto deste eu vou ler para poder e melhor que está em português portanto uma instituição diz que promove uma abordagem holística das ciências tendo por base um movimento do CDSA onde o ensino das ciências é enquadrado em contextos de vida real mais ou menos próximos do Fernando fazendo imersir ligações à tecnologia como implicações da e para a sociedade e discutindo-se os aspectos éticos da ciência princípios e valores do conhecimento científico a relação ciência-cultura a natureza da ciência as controvérsias científicas assim como as implicações sociais no desenvolvimento científico e tecnológico isto é o pensamento de autores e responsáveis de uma disciplina mas também nos mestrados profissionalizantes temos várias orientações também com o mesmo com vários objetivos por exemplo educação científica e cidadania implicações da sua internação na formação ao longo da vida nos mestrados em ensino físico e química por exemplo existe também uma orientação explícita para o mesmo por exemplo a perspectiva catalítica de mudanças que a EDS configura e a sua vinculação a metas de paz direitos humanos justiça e polígios ecológicos estratégias de desenvolvimento sustentável definidas na União Europeia a década da EDS carta da terra sua importância educativa e boas práticas na sua utilização designadamente nos ensinos básicos e secundários ou então pedagogia da química de educação para a sustentabilidade portanto posso aqui dizer que há de facto uma preocupação dos investigadores que também são professores em abordar estas temáticas durante a formação de professores as políticas passo agora a uma parte de umas considerações finais são apenas quatro solares as políticas educativas não podem portanto adiviar-se nos temas centrais para a formação de professores em particular nas temáticas do CTS e do BDS é preciso uma formação de professores que promovam uma intervenção plural articulada e holística e é por isso que tem que haver aqui um equilíbrio inter-relação entre decisores e especialistas devem-se atualizar conhecimentos do conteúdo mas também conhecimentos de didática e são mensagens para os formadores de professores devem-se receber recursos e recursos escolares que incentivem o gosto pelas aprendizagens deve-se alimentar a motivação e a curiosidade dos professores nós temos este discurso sobre os alunos mas e só os professores ou os têm formação e devem criar-se redes de cooperação entre professores e e e entre professores e integrar nas equipas de investigação professores do ensino não-de-referior as instituições devem ter em conta também os princípios que estão proponizados nos organismos internacionais quer seja para melhorar a qualidade da educação com o concedente portanto garantindo as competências diferenciais promovendo a melhoria da formação inicial e contínua de professores reforçar a investigação científica no domínio da educação e promover a todos os professores oportunidades de formação ao longo da vida as instituições formadoras são responsáveis por isso e devem ainda construir projetos que envolvam equipas internacionais felizmente aqui temos exemplos estamos perante equipas internacionais e é disto que precisamos continuar a trabalhar nisto porque os problemas que se colocam à educação hoje são muito mais globais do que locais as questões que afetam uns afetam também os outros isto precisamos ter considerado e a formação de professores em educação cts implica formação sobre investigação e formação em contextos de investigação isto também é um aspecto considerado e os quatro objetivos estratégicos no domínio de educação e formação para o ano 2020 são o IPNOTAUSEL definidos em 2009 alertam portanto para a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade deve ser uma realidade da mobilidade compulsiva porque não tem emprego nos seus países outro tipo de mobilidade para se enriquecer em um momento deve melhorar a qualidade e eficácia da educação e da formação promover a igualdade da proteção social e a cidadania ativa e deve incentivar a criatividade e a inovação em todos os níveis de educação e formação porque é um momento porque a educação para todos implica sempre uma escola democrática e as políticas públicas são indispensáveis para tornar uma sociedade mais justa e mais equilibrada e em particular na educação e educar é suscitar autonomia e responsabilidade não é apenas proporcionar conhecimento em comunidades específicas é também uma resposta a necessidades de criatividade social que todos precisamos educar educar em ciência para a ciência e através da ciência são caminhos que temos de continuar a percorrer e ser professor a minha última mensagem é isto ser professor é uma profissão e como todas as profissões somos responsáveis nós professores e formadores de professores e todos os outros professores somos responsáveis também pelo nosso próprio desenvolvimento e devemos também ser responsáveis de sentirmo-nos dessa maneira para incrementar o nosso conhecimento profissional portanto o que eu quero aqui deixar a todos é uma mensagem de muito incentivo de muita esperança de muita confiança numa sociedade mais justa mais deliberada como capaz de me enfrentar por anos que não nos íamos hoje mas para os escolares os professores se não sempre geros de mudança e peças indispensáveis em todas as sociedades parabéns a todos pelo nosso trabalho e bom de sempre com o mundo e comigo para cá muito obrigada